Olá, família Rede Vida! Papa Francisco contou no Vaticano que, caminhando certa vez de uma igreja para outra, passou por um parque em Buenos Aires. No meio da praça, pequenas mesinhas convidentes, atendendo uma fila de interessados. A conversa era sempre a mesma. Há uma sombra em sua vida, mas tudo vai correr bem. E recebia o pagamento pela previsão do futuro. O Papa destacou a estupidez de ter convidente para ler o futuro. Isto é o ídolo oferecendo falsas esperanças. A verdadeira esperança da gratuidade vem com Jesus Cristo, que morrendo na cruz ofereceu o caminho, a verdade e a vida. O recado do Papa Francisco orientou especialmente para não se criar ídolos de barro, videntes de plantão, perdendo a consciência da fé madura, plena e consistente. O leigo tem no Evangelho de hoje uma palavra segura de esperança e entusiasmo, de fé e confiança. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Disse Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 20. Ano do Laicato. Sal da terra, luz do mundo. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Alegria é estar com você.